Olá, esse é mais um episódio do Papo Saúde, um podcast que explora o universo do movimento saúde e bem-estar. Eu sou Valdirene, educadora de atividades físicas do Sesc Campinas e hoje nosso Papo Saúde será sobre entender a importância de praticar o Tai Chi Chuan e o Yoga como aliados neste momento atual de pandemia, focando na fluidez da energia e quais são os seus benefícios psicofísicos. E para conversar sobre este assunto, eu convido também o educador de atividades físicas do Sesc Campinas, Felipe Valadão, que atua no Sesc desde 2011, graduado pela Universidade Católica de Campinas, a PUC, em 2008, especialista em fisiologia, bioquímica e treinamento esportivo pela Unicamp, instrutor de Tai Chi Chuan, formado pela Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan desde 2016. Seja bem-vindo, Felipe. Agradeço muito a sua presença para este papo do nosso podcast. Olá, Val, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu estou muito feliz em poder realizar essa troca a respeito de dois temas que possuem extrema relevância para o momento atual, né? Com certeza, né? Que ajuda, espero que ajude bastante as pessoas, né? Neste momento. É verdade. Felipe, conta para mim um pouquinho sobre o Tai Chi Chuan, né? Fala um pouquinho dele, como que ele é, qual que é a filosofia dele. Então, o Tai Chi Chuan, Val, ele é uma arte que conecta mente e corpo, né? Uma das definições dele é essa, uma arte que conecta mente e o corpo. É um caminho de autoconhecimento. É uma prática que produz um equilíbrio interior. É uma meditação em movimento que unifica corpo, mente e espírito. É uma filosofia pautada no budismo, no taoísmo, no confucionismo e no I Ching, que é o livro das mutações. Mas uma das definições que mais faz sentido para mim sobre essa prática, na verdade, o significado do Tai Chi, como sendo além da borda. Ou seja, se a gente imaginar que a gente carrega as nossas vivências, né? As nossas experiências dentro de um círculo, à medida que a gente pratica o Tai Chi Chuan, a gente aumenta a borda desse círculo e isso significa melhorar e progredir em todos os aspectos da vida. É uma arte de se movimentar com consciência e energia, permitindo que nós estejamos no momento presente, em nossa totalidade. Que interessante, Filipe. Nossa, gostei muito de saber. Sabe que o yoga também é uma filosofia, né? Ele tem também lá, ele é mais do hinduísmo, tem budismo também, vem dessas práticas orientais, né? A palavra do yoga significa união. O que seria essa união? É a união do ser individual com o ser supremo, né? Então, a gente sempre está procurando trabalhar essa união dentro do yoga, que também vai trazer um autoconhecimento. São práticas parecidas, né? Para a gente ver e estar falando um pouquinho sobre elas, né? Dentro de uma aula de yoga, né? A gente trabalha um pouquinho sobre... com as posturas, com a respiração, com o relaxamento consciente, com a concentração, atitude mental, meditação, com a filosofia. Então, tudo isso vai fazendo parte dessa vivência, dessa filosofia, né? Bem legal. Muito interessante, Val. Como você mesmo disse, é muito bacana saber que essas práticas, elas caminham no mesmo sentido, né? Sim, sim. Elas trazem, né? O autoconhecimento, que eu acho que é o que as pessoas estão procurando hoje em dia, né? Exatamente. Legal. Felipe, então a gente sabe que tudo é energia, que nós somos energias, que o ambiente que nós frequentamos tem certa energia, sentimos a energia dos outros também, dependendo dos lugares, da natureza. O nosso corpo recebe essa energia através da respiração, da alimentação, do sol, da lua, do sono, da água, das pessoas, das músicas, da TV, notícias e por aí vai, né? Então, um exemplo é quantas vezes encontramos alguém e percebemos que o nosso humor muda. Isso acontece porque estamos sob influência da energia dessa outra pessoa. Pode ser uma energia boa, que pode levantar bastante o nosso astral, como também pode ser uma energia ruim, que te deixa para baixo. O mesmo acontece quando, por exemplo, estamos estressados e precisamos viajar, esparecer. Você volta com a energia recarregada, principalmente se você, nessa viagem, teve um pouco de contato com a natureza, foi para uma praia, foi para uma montanha, uma cachoeira, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho a respeito do yoga com essa energia. Mas agora eu gostaria de saber de você a respeito do tai chi com relação a essa energia. Bacana, Val. A sua abordagem, né? A respeito da energia, ela faz total sentido dentro do pensamento oriental, né? Há milhares de anos, desenvolveu-se no Oriente uma teoria que relaciona uma energia com todas as coisas existentes. A essa energia, os chineses eram o nome de chi, né? Então, o que é o chi? O chi é a força vital, ou essência vital, né? Que está presente nas pessoas, nos animais, nas plantas, em todos os seres vivos. O chi, ele é o elo entre tudo o que existe no mundo e é resultado de seu movimento e transformação. Então, ele é a base de nossas funções, né? Ações e é essencial para manter a ordem em nossas vidas, para termos saúde, consciência e felicidade. Segundo o pensamento médico chinês, uma pessoa fica doente, Val, olha só que interessante, porque o corpo e a mente deixam de funcionar como deveriam e essa falha se deve a uma desarmonia no fluxo de energia do chi. Muito interessante, Felipe. Ao contrário, a pessoa fica saudável e livre de doenças quando o fluxo de chi é harmonioso nos canais de energia, os meridianos, ou seja, o sistema imunológico, regenerativo, hormonal, circulatório, respiratório e todos os outros sistemas corporais funcionam naturalmente. Essa energia, ela constitui a base da medicina tradicional chinesa e também é uma das bases na arte do Tai Chi Chuan. No Tai Chi Chuan, não realizamos apenas movimentos, apenas a nível muscular, e sim desenvolvemos uma força além do físico, que é mais suave, porém muito mais potente. É uma prática que cultiva esse chi, essa energia vital. Então, eu gostaria de colocar três linhas de pensamento sobre essa energia e o Tai Chi Chuan. Vamos lá. A primeira é uma relação com os três tesouros, também conhecido como três energias de imensa importância para a nossa vida, que são o Jing, o Chi e o Shen. Então, vamos lá. O que são essas três palavrinhas aí, essas três energias, esses três tesouros? Eu falei há pouco já do Chi, a energia vital, mas a gente tem também o Jing, que é a energia, é a essência, a nossa energia ancestral. A gente tem o Shen, que é traduzido como espírito, ou seja, a consciência que dirige a mente. Quando estamos com o Shen elevado, a nossa mente fica com mais clareza, equilíbrio e criatividade. Então, preservar e fortalecer essas três energias básicas, esses três tesouros, são um dos principais objetivos do treinamento do Tai Chi Chuan. O segundo pensamento é sobre o Tan Tien, no Yoga deve ter também algo relacionado. O Tan Tien é um termo de origem chinesa, que está presente nas diversas linhagens de meditação, nas artes marciais chinesas internas e também é muito importante na medicina tradicional chinesa. Nós temos três Tan Tien, ou centros de energia, que são localizados no corpo humano. O Tan Tien inferior, que é associado à energia física, o Tan Tien médio, que é relacionado à respiração e à saúde dos órgãos internos, e o Tan Tien superior, que é ligado à vida espiritual e controla o Chi através do pensamento. À medida que o praticante avança no treinamento de Tai Chi Chuan, ele estará produzindo, armazenando, fortalecendo e distribuindo a energia desses Tan Tien de forma livre e equilibrada. E o último pensamento dessa relação entre Tai Chi, como é dito popularmente, e energia, tem um aspecto voltado para a arte marcial, que o Tai Chi também é uma arte marcial. A essa correlação se baseia nas treze posturas, que incluem oito padrões de manifestações de energia e cinco passos. Essas oito energias, ou forças, são primeiro aprendidas e internalizadas na prática da forma. Elas se associam às técnicas de mãos, como por exemplo, empurrar, pressionar, desviar. E as direções, como exemplo, eu vou dar um exemplo de direção. O puxar para baixo, separar, que são movimentos presentes na forma do Tai Chi Chuan. E aí, para finalizar, com a prática constante do Tai Chi Chuan, a sensibilidade à energia, o Chi, se desenvolve tanto que o praticante, diante de uma dificuldade, ele consegue direcionar a sua energia para o caminho correto, sem desperdícios. Então, a gente tem essas três linhas de pensamento sobre o Chi e essa prática, o Tai Chi Chuan. Nossa, que interessante, Felipe. Eu não sabia disso, não. No Yoga, a gente tem bastante coisa correlacionada, só que, na verdade, é a mesma coisa, só que muda o seu nome. Por exemplo, na energia, no Tai Chi, se chama Chi. No Yoga, a gente chama de Prana. Vocês falam Meridianos, a gente fala Nadis, que são os canais de energia. É tudo parecido, né? No Yoga, a gente tem também os Chakras. A gente chama de Chakras, né? Esses canais de energia, essas rodas de energia. E no Yoga, a gente fala que tem sete grandes Chakras. Onde ele percorre desde a nossa coluna, começando lá do Cotes, né? E vem subindo até o topo da nossa cabeça. A gente tem esses sete grandes Chakras. E também, a gente tem pelo menos 72 mil canais pequenos de Nadis, né? Que são pequenos Chakras que a gente fala em volta do nosso corpo todo. Esses Chakras também são representados por uma força vertical. Onde a energia corre para cima e para baixo da espinha dorsal. Nas extremidades dos Chakras. Tem os vórtices, que parece tipo um funil que fica aberto. Onde você recebe essa energia. Do ambiente, das pessoas, né? Da natureza, da onde você está. Nesse Chakra, ele está aberto e ele vai trocando essa energia com a energia universal. A gente sente essa energia como uma forma de consciência associada aos sentidos também. Como a visão, a audição, a sensação, a intuição, o conhecimento direto. Nós também sentimos mais abertos, mais receptivos, mais amados. Enfim, de bem com a vida. Quando essas energias, esses canais estão mais em equilíbrio. Tudo vai funcionando também de maneira dentro do nosso corpo. Ela é mais ou menos assim, Felipe. A energia tem uma energia primária do universo, de fora. Entra pelo nosso Chakra. Aí, desses, vão sair as energias secundárias, que vão para os Nadis. São os canais de energias ligados com a nossa respiração. No caso do Tai Chi, vocês chamam de meridiano. E, posteriormente, esses canais, essa energia, ela passa pelo sistema nervoso. Depois, ela vai para o sistema endócrino. E ela é metabolizada, vai para o sangue. E que vai alimentar todo o nosso corpo. Então, por isso que a gente, tanto o Yoga, o Tai Chi, trabalha muito e dá muita importância para essas energias. Porque ela vai chegar em cada célula do nosso corpo. E, quando a gente está fazendo essas práticas, ela vai ajudando a revitalizar essas células. E começa da célula pequenininha lá e chega no nosso corpo todo. E, quanto mais essa energia flui dentro do nosso corpo, mais saúde a gente vai ter. Quanto mais tiver fluidez dessa energia, cada célula está recebendo essa energia. Principalmente, no Yoga, a gente fala que a gente recebe pelos Pranayamas, que são as respirações. Mas, essa energia tem também do sol, de estar em contato com a natureza, da comida. Tem em outros lugares. Mas, a maioria dela a gente retira do ar que a gente respira. E, quando os chakras estão em mais desequilíbrios, ou acontece algum bloqueio dessa energia, surgem resultados das doenças físicas ou psicofísicas, que a gente chama. Pode ser doenças físicas, mentais e emocionais. Como você falou, no Tai Chi, que tem também esses grandes centros, que tem o físico, o emocional e também o espiritual. No Yoga, a gente também tem. Então, a gente chama que os chakras, eles estão no nosso corpo emocional ou astral, que a gente fala. Tá bom? Que essa energia é recebida nesse corpo emocional ou astral. Então, no Yoga, a gente trabalha o tempo todo com a fluidez dessa energia. Através das posturas, da respiração, da meditação, que vai ajudando a acalmar a mente. Um trabalho que a gente vai fazendo de autoconhecimento. E, por isso, que se der a importância de estar fazendo essa, movimentando o corpo e fazendo essas técnicas alternativas, que volte a atenção para essa energia. Porque é através da atenção dessa energia que vai fazer ela fluir no nosso corpo e trazer a saúde. É muito interessante, Val. Mais uma vez, dá para ver como essas duas práticas buscam o mesmo caminho. E se a gente trouxer isso um pouco para o mundo que nós estamos atualmente, elas se mostram muito benéficas. Porque acredito que a maior parte das pessoas, hoje, estão em desequilíbrio, um desequilíbrio energético, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo. Um desequilíbrio muito grande, pensando no aspecto emocional. E essas práticas, elas vêm como uma forma de equilibrar, harmonizar essas energias. Bem interessante mesmo. Com certeza. No momento atual, acho que não está fácil para ninguém o que a gente já passou e o que ainda está passando dentro dessa pandemia. Mas por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, que a gente pode estar fazendo alguma coisa dentro da nossa própria casa, trabalhando com meditação, trabalhando com o Tai Chi, trabalhando com algumas posturas de yoga, algumas práticas respiratórias, que a gente chama de pranayama. E isso vai trazendo esses benefícios e esse equilíbrio emocional que a gente precisa tanto, principalmente agora. Felipe, fala para mim um pouquinho. A gente já está falando bastante coisa. A gente está descobrindo aqui, nós dois, o quanto é parecido as duas técnicas, né? Embora o Tai Chi é um movimento mais fluido, o yoga às vezes são posturas que ficam mais centradas, mais paradinhas, mas a gente consegue perceber que elas têm meio que uma mesma filosofia, o mesmo princípio, né? Fala para mim dos benefícios que o Tai Chi traz. Olha, Val, o Tai Chi, a gente tem uma arte muito interessante, depois até gostaria que você falasse um pouco também a respeito do yoga e pesquisas que foram realizadas sobre essa prática, se existe ou não. No Tai Chi, algumas pesquisas já mostraram que o Tai Chi Chi pode curar doenças como hipertensão, asma e insônia, prevenir artérios, clerose e deformidades na coluna e encurtar a fase de recuperação de algumas doenças. Essas conclusões foram resultado de uma pesquisa com praticantes de Tai Chi Chi e foi publicada no Periódico Americano de Medicina Chinesa, lá em 1981. Mais recentemente, em 2017, um relatório do departamento da Universidade de Harvard lista o Tai Chi 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 como a segunda atividade física mais interessante para as pessoas realizarem para melhorar a saúde e diminuir riscos de doenças. Eu vou listar para vocês alguns benefícios dessa prática que são comprovados, né? Fortalecimento muscular, é uma prática que melhora o equilíbrio, aumenta o poder de concentração, ela estimula o sistema imunológico, ajuda a pessoa a equilibrar as emoções, o que a gente está falando agora atrás, pouco tempo atrás, e ela melhora também a flexibilidade das articulações, que é algo também que a gente vai perdendo ao longo dos anos. Então, é uma prática muito benéfica em vários sentidos. Interessante, né, Filipe? Você falando aí, eu comecei a pensar também e ver aqui algumas práticas também que o Tai Chi, alguns benefícios que o Tai Chi e o Yoga, eles são muito próximos, muito parecidos, né? Os benefícios que traz também o Yoga é meio o que você falou, igual do Tai Chi, né? Ele ajuda a proporcionar o equilíbrio de todos os sistemas corporais, né? A prática do Yoga, ajudando no sistema muscular, no sistema esquelético, cardiovascular, respiratório, no reprodutivo, no linfático, no nervoso, no endócrino, no urinário, imunológico. Então, tudo isso vai, conforme a gente vai fazendo as posturas, vai fazendo a prática, a gente vai fazendo essa energia movimentar, essa energia chega em todos os sistemas do nosso corpo. E isso proporciona bastante saúde, vitalidade, né? E ajuda a harmonizar os processos mentais, reduz as ondas mentais, ajuda a cultivar a capacidade de aquetar a mente, principalmente aquela mente que a gente chama de mente macaca, que fica pulando de galho em galho, não para de jeito nenhum, né? Então, quando a gente faz uma prática dessa, uma prática mais introspectiva, mais meditativa, a gente consegue ir acalmando essa mente, disciplinando, né? Vamos dizer assim, né? ajuda a fazer as irrigações sanguíneas e ajuda a regenerar todo o nosso corpo, né? O professor Hemógena até falava que tinha algumas posturas que eram rejuvelecedoras, por isso que ele era jovem, né? Ele era um senhorzinho de mais de 80 anos e ele conseguia fazer muita coisa que jovem não faz, né? E também ajuda muito, o yoga está muito voltado também para o autoconhecimento, né? Para você dar esse mergulho interno e perceber quem você realmente é e a conexão que a gente tem com um ser aí divino, né? Que a gente pode chamar de cosmo, a gente pode chamar de Deus, né? Cada um chama, tem o seu nome aí, mas é um ser superior que tem essa energia. Que legal, muito interessante, Felipe. Bom, a gente sabendo, né? Que a gente vai liberando essa energia e que isso vai nos fazer sentir bem, então fica aí a dica de a gente procurar ir diminuindo o estresse e a gente começar a perceber que tipo de energia que a gente quer colocar para dentro do nosso corpo, né? Então, eu quero ficar vendo notícias ruins na TV o dia todo, isso vai entrar para você e vai fazer mal lá dentro do seu corpo. Não é ser só a mente que vai ficar pensando, mas vai chegar, essa energia vai chegar nas suas células também, né? Então, para a gente tomar cuidado de ver de onde a gente está e o que a gente está fazendo e porque a gente está o tempo todo recebendo essa energia. E é isso, né? Então, a gente sabendo disso, vamos fazer com que a gente consiga passar esse momento que a gente está passando, que é um super momento, super desafiador com a pandemia e procurar focar a nossa energia em algo melhor, né? Então, assim, não está sendo... A gente concorda que não está sendo fácil para ninguém, né? O que a gente está passando hoje. Mas a gente não pode deixar a nossa vibração energética cair, né? Então, a gente tem que procurar manter os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, a energia em volta de nós num padrão vibratório positivo para que isso não abaixe a nossa imunidade, para não deixar que a gente fique doente, né? Que se abaixar a imunidade, a gente fica mais propenso a ter doenças e fazer com que a gente consiga ter uma vida mais leve, mais saudável, tendo sempre... Procurando sempre estar com essas boas energias e com pensamentos e atitudes positivos para que a gente possa vibrar aí numa energia melhor. Felipe, agradeço muito a sua presença aqui, de você estar fazendo esse bate-papo comigo. Muito interessante. A gente tem muita coisa para conversar e descobrir que as nossas técnicas, né? Tanto de yoga e de tai chi, têm muito em comum. O Val, eu que agradeço mais uma vez, né? Pela oportunidade. E a gente pensar nessa linha mesmo, nesse sentido, né? De vibrar de forma positiva, né? Em todas as nossas ações, ter atitudes positivas e também saber que existem práticas, né? Como o tai chi chuan e como o yoga que podem auxiliar também a gente saber lidar melhor com as nossas emoções, né? E buscando essas energias positivas. Muito obrigada mesmo. E o fato da gente todo dia levantar e agradecer já ajuda muito a elevar a nossa vibração, a nossa energia, né? Então vamos vibrar sempre na luz e na gratidão, tá bom? Esse foi mais um podcast. Obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí